Rapaz, botaram o veneno na comida do véi Bolsonaro, foi mesmo que botar água no pote, viz. Burraram chumbinho na comida do véi Bolsonaro, os filhos das gotas sarana, quer desmantelar o véi de todo jeito, viz. O véi só deu sua luz, o véi duro. O Bolsonaro vai duro, o fim das gotas sarana. Nesses caras da esquerda estão pensando que em pé na linha de trem mordendo, né? Vocês vão morder pouquinho. Só deu sua luz, o véi Bolsonaro, o véi duro, o filho da gota sarana. Quando chegou no hospital com o doutor, futou com as tripas, o véi estava lá, o chumbinho misturado com bosta. O doutor vai arrancou tudo de dentro, o véi ficou pôs zero. O véi duro. O véi Bolsonaro é filho da gota sarana. Pode botar a gota sarana dentro da comida do véi, só dá sua luz. Tu é doido, esse véi Bolsonaro parece que foi feito, foi de aço, de carne de titânio, da gota sarana. Nunca vi. Na minha vida um homem duro desse não. O véi que aguenta a pancada, filho da gota sarana. Pode botar o que for da comida do véi. Pode botar chumbinho, pode botar aço muriato, pode botar a gota sarana. Só dá sua luz no meu véi. Meu véi é duro. Quem não quiser cair esse dente, essa pancada do véi Bolsonaro é segura. É voto impresso e auditável, viu? Vota impresso e auditável, que é pra nós dar uma pancada no mimo, no mimo de 80%. Nesses cabras sem vergonha aí, viu? Essa esquerda véi sem vergonha vai pegar a cor e cacete nas urnas. Vota impresso e auditável. Ô pancada segura da gota sarana, viu? Calma! Vota impresso e auditável.